Pai, Senhor, a povo de Deus, apóstolo Fabiano Bezerra, numa manhã esplenderosa da presença de Deus. Às vezes não compreendemos aquilo que o Senhor quer de nós. Mas uma coisa ele falou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra de Deus tem que estar viva em nós. Temos que estar prontos para pregá-la a tempo e a fora de tempo. Guardando a sua palavra, perecendo a sua palavra, que é extremamente imperativo, o nosso caminho prospera. Porque ele falou com Josué, antes de tudo, medita no livro desta lei, de dia e de noite, para que o teu caminho prospere. Moisés também deixou, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao 9, instruções tremendo ao povo para que o povo fosse extremamente abençoado na terra que mana leite e mel. Se você quer mudar de ciclo, se você quer romper, se você quer crescer, aprenda uma coisa na manhã desse dia, abra o coração para a instrução que vem do céu, cumpra direitinho tudo aquilo que o Senhor te ordenou. Se é para orar, ore. Se é para jejuar, jejue. Se é para meditar na palavra, medite. Se é para ofertar, oferte. Se é para dizimar, dizime. Se é para evangelizar, evangelize. Se é para interceder, interceda. Interceda a vários atos na sua vida que podem promover um ambiente espiritual em você. Tem coisas que é para você fazer. E aquilo que é para você fazer, o Senhor não vai fazer nada. Mas aquilo que você não consegue fazer, pode ter certeza que Deus move os céus e move a terra para te abençoar. Vamos orar aqui no monte. Está maravilhoso. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa resposta de obediência à Tua palavra. Nos multiplique e nos faça crescer cada dia mais e mais. Abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família, o ministério. E cada um que ouvir essa oração, seja impactado, seja abençoado, seja revestido, seja curado, que as portas do céu se abram poderosamente. Sobre a vida, sobre a casa, sobre os sonhos e sobre os projetos de cada um. E que a boa mão de Deus, o favor de Deus, a sua graça, seja derramada sobre cada um de nós. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do apóstolo Fabiano Bezerra, ministério, irmão e amiga. Deixa a gente cuidar de você.